Para as obras, vamos salvar vidas, ajudar as pessoas que precisam, cesta a base para quem está passando fome. Por que todo mundo quer um lockdown? Para não superlotar os hospitais. É o momento de nós nos unirmos mesmo, de verdade. Infelizmente, a minha fala agora, vou só falar assim, de uma maneira genérica, politicamente, infelizmente, estão usando como político o Covid. Todo mundo sabe. Infelizmente, muitas famílias estão tendo problemas, as pessoas estão ganhando dinheiro, demasiado, automaticamente, colocando cesta básica aumentou o valor, álcool que já aumentou o valor, máscaras superfaturadas, respiradores. Então, o que teria que ter? Uma estrutura para ajustar tudo isso, doutor Boca Santo. Teria que ter uma estrutura para dar conta disso. Porque o problema existe. Por que todo mundo quer um lockdown? Para não superlotar os hospitais. Porque, senão, poderia todo o comércio estar aberto e não teriam problema e teria vaga para todo mundo. Mas todo mundo sabe também que nunca houve vaga para todo mundo, sem Covid e com Covid. Sempre, ao longo da história, nunca se teve uma possibilidade de atender bem a população de Cascavel, nem no Brasil. O problema de saúde pública não é só de Cascavel, é no Brasil. Mas existe gestão. Quais as prioridades? E tem muitas obras que estão sendo feitas que agora eu acho que deveria fazer o seguinte. Eu falo acho porque eu também não sou dono da verdade. Eu não sei a forma de sucesso. Mas eu acho que as pessoas têm que sentar um grupo de pessoas, ouvir o que será feito. Quais as demandas? Quais as necessidades? Hospital de campanha? Estrutura para todo mundo? Respiradores? Uma compra com qualidade? Então, a minha fala de uma forma genérica, está para acontecer um lockdown e muitas pessoas estão desesperadas. que se fechar 15 dias novamente no município e com o Estado Oeste, presidente, muitas empresas já estão quebradas. Agora, tem que haver do governo federal, do governo do Estado, do governo municipal, uma medida. Pessoal, vocês estarão ficando em casa, mas nós temos como subsidiar esse custo. Tem. Eu acho que, infelizmente, não. Porque a previsão orçamentária é uma, a realidade é outra. Então, eu acho assim, tem que se ajustar. Os deputados federais, os deputados estaduais, eu vou conversar com o deputado Márcio Pacheco, cada um tem que conversar, tem o Coronel Lee, tem o Lemos, tem os deputados aqui, tem o Frangão, tem o Gugu agora, o Gugu também, vamos cobrar o Gugu, tem aqui o Jacobo, temos o Evandro Romã, verificar com os deputados quais as medidas importantes. Nós vemos agora liberar uma verba aqui para a questão dos artistas, para a cultura, o Senado aprovou, foi sancionado pelo Bolsonaro, nós temos que arrumar medidas, nós temos que ajudar a população, nós temos que ajudar também o comércio. Eu sei que muita gente fala, pessoas estão morrendo, nós entendemos o problema, ninguém aqui é responsável, mas o Estado, o Governo Federal, o Governo Estadual, o Governo Municipal, tem que meter a mão no bolso, tem que priorizar. Qual que é a prioridade? Não é saúde? Não é educação agora, as escolas fechadas? Tem que priorizar, tem coisas que vão ter que parar, como muito bem disse o Boca Santa, tem coisas que não são a prioridade. Então, para obras inacabadas e tantas coisas, para as obras, vamos salvar vidas, esse momento de salvar, e salvar as pessoas também que estão enfrentando esse problema, uma saúde mental, psicológica. Então, que possamos defender o que é certo, defender as vidas, então, que o Executivo sente que eu sou a equipe do COE, e fala, olha, vamos priorizar agora, então, comprar mais uma estrutura, está faltando medicamento, então, vamos comprar medicamento, está faltando álcool em gel, vamos comprar álcool em gel, está faltando máscara, leva na população menos abastada, leva na população carente, é isso que nós precisamos chegar, ajudar as pessoas que precisam, sexta base para quem está passando fome, está acontecendo tudo, tomara Deus que possamos ter um norte melhor sobre o Covid que está acontecendo.